Delícia, vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te adoro, meu amor Leriado Defina a palavra leriado Leriado vem do Tupi Guarani Leri quer dizer mundiça Ado quer dizer acanaiamento Mas bota perto da boca É porque eu gosto de pegar com fússia Leriado Quando eu disser rápido a senhora faz Bota a mão na nuca Não, mas é a testa Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Como eu sou Leriado Cama separada Um beijo sem calor Leriado Na TV Padre Cícero Cotuca burra, papai no peda não Oh coisa linda Oh coisa linda